Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, essa é a parte 12. Essa é a parte 12, que nós estamos regasando. Aqui é o posto onde a gente faz exame, o posto médico. No momento está fechado. No momento está fechado, porque hoje é sábado. Aí está cessado. Mostra aí, Messias, mostra. Aqui é o posto que a gente faz o exame. Ali é o campo do colégio. Ali é o campo do colégio. Ali é o colégio das crianças, estudar. Ali. Que é o colégio. E nós vamos caminhando. Nós vamos caminhando para sempre. Viu? Vamos, Messias. Tudo bom, amor? Nós agora vamos caminhando para frente para mostrar mais a vocês. É, certamente. Mostra aí, Messias. Olha, gente. Mostra aí. Eu vou bem desagazinho. Mostra aí tudinho. Para... Muito bonito. Não balançar tanto, né, gente? Para não ficar... Balançando muito, né, amor? Sim, mas... Aqui é uma igreja. Igreja católica. Aqui é a igreja católica. Católica, gente. É. Aqui é a igreja católica. E nós estamos aqui na Manguba. Nós estamos na Manguba. Já tem igreja católica, tem tudo. É, gente. É. Ali tem uma... Parece que era uma chácara. É, ali é um comércio. Tem um comércio aqui. Aqui tem um comércio. Ali tem um comércio muito... Aqui, ó. Ali tem um comércio da menina. Coicida mesmo de... A filha de Tebando. A filha de Tebando tem um comércio aqui. A filha de Tebando. Tem um comércio. É. É, tem um comércio. Ó, gente. Como está. Está bem diferente, né, amor? Muito excelente. Muito excelente mesmo. Antes era tudo mata. Tudo mata. Tudo mata. Hoje em dia está assim, ó. Tudo bonito. Ai, que banquinho fofo. Que banquinho fofo. Que deu? Sim. Muito bonito mesmo. Olha aí, ó. Ih. Cada chácara mais bonita do que a outra aí, ó. Cada chácara bonita. Decorada muito bonito, né, amor? É, tudo decoladozinho. Ai, chácara. Muito bonito. Caiu o pai de pau ali, não foi? A aldeia cada vez mais está aquecendo, gente. A aldeia está aquecendo muito. Exatamente. Aquecendo muito mesmo. Aqui tem outra chácara. Tem outra chácara lá, né, Ti? Entendeu, gente? Outra ali. Tem muita chácara aqui na aldeia. Muita chácara mesmo. Muita chácara. Muita chácara mesmo. Muita chácara mesmo. Tem algumas para alugar, né, vó? É, é. Alugar. Tem muita chácara aqui, ó. Para comprar. Para comprar, vender. Vamos vendendo. Tem chácara que vem aqui para fazender. Terreno. Exatamente. Fazender. Aqui o que não falta é lugar para morar, né? Lugar para morar. Aldeia, não. Está crescendo cada vez mais. É muito difícil achar lugar para morar. Muito bonito. Se você quiser matricular seu filho em alguma das escolas, que tem muitas escolas. É. Olha aqui, olha aqui, ó. Outra. chácara bonita aí, ó. Outra chácara muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Aí aqui a gente vai nesse sentido aqui, galera. Eu vou fazer a manobra voltando. Exatamente. Que a gente vai mostrar o condomínio. Exatamente. A gente vai mostrar o condomínio ali. Gente, ali tem três chácaras, no caso. Quase que tem uma ali. Outra ali embaixo e outra aqui. É, isso mesmo. Gente, vou dar um... Aqui vai direto para Zé Domé. Zé Domé. Zé Domé. Aqui em frente vai para Zé Domé. Sim. Eu vou estar fazendo a manobra. Fazer a manobra para a gente ir mostrar o condomínio. É. Aí vai fazer uma pause. Eu vou pausar um pouquinho, gente. Eu vou dar um pequeno pause. Para não ficar muito grande. É. O vídeo não ficar tão grande assim. É. E eu vou dar um pequeno pause aí para facilitar, né, gente? Facilitar para não estar tão grande. Muito grande. E se não enjoar, né, vô? É. Entendeu, gente? Então, eu vou dar um pequeno pause agora. Por favor, gente. Olha ali, ó. Como é que é ali, ó? A faca. Olha. Olha aí, gente. Tem uma faca do... Vende-se, gente. É, vende-se. Olha ali, ó. Ali, vende-se. Olha a chacra para vender. Está vendo? O número, ó. O número da chacra é tudo. Para vender essa chacra aí. Uma chacra grande, como vocês podem ver. É. Olha. Vende-se. Olha, vende-se. Muito bonito. Muito bonita essa chacra. Muito bonitamente. Muito bonito. E agora eu vou dar um pequeno pause, hein? Se a gente achar mais algumas chacras para vender, a gente continua... Mostrando. A gravação. É isso. Isso. Ó, gente. Mais uma chacra aqui, ou uma granja para vender aqui, ó. É uma chacra mesmo. A gente se... É o mesmo número, né, vô? É o mesmo... Quanto, eu acho. É, o mesmo número de pessoas. É. E, gente, a gente já está chegando, né, vô? É. Já está chegando perto do... Condomínio. Exatamente. Para a gente fazer a filmagem por lá. Exatamente. Gente, é... Vô, vai dizer um negócio. Com o que o senhor vai falar, né, vô? É, porque, ó... As pessoas que me conhecem há muitos anos... Exatamente.